Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, comente, curta, compartilhe muito aí com os amigos, com as amigas e bora falar de BBB, o assunto do momento né gente? Big Brother Brasil 21. E o Arquebriano foi eliminado ontem meus amores, até sua mãe pediu a sua eliminação né? Então gente, ele se pronunciou, depois do programa da Ana Maria Braga, ele fez um depoimento falando um pouquinho pra vocês, então veja o seu pronunciamento pós saída da casa mais vigiada. Roda o VT aí pra vocês. Fala galera, acabei de chegar do programa da Ana Maria Braga, acabei de almoçar, tô um pouco cansado, tá uma coisa muito louca ainda pra mim, pra me acostumar com isso, eu tenho gratidão por todos vocês, muito obrigado, obrigado pelo carinho, os fã clube, o povo brasileiro que me acompanhou a minha jornada lá dentro, por mais que foi pequena, sou muito grato a vocês, obrigado por tudo mesmo, vou tentar responder todos vocês e pra compensar eu tenho uma novidade pra vocês. E essa novidade é, eu e a galera da Alavanque vamos sortear um presentão pra vocês, que vai ser 4 iPhones e 1 iPad. E ainda o resto é um vaga, chama a galera da Alavanque, eles respondem muito rápido.